...constando a pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do seguinte correspondente publicado no Diário Legislativo. O Fício da Secretaria do Estado da Saúde, prestando informações relativas ao requerimento. Número 808, 1835, 2.219, 2.814, 2.817, 2.818, 2.819, 2.822, 2.823. O Fício da Fundação Ezequiel Dias, prestando informações relativas ao requerimento de 2.210. O Fício da Secretaria do Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento de 2.823. O Fício da Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento de 2.935. O Fício do Ipseng, prestando informações relativas ao número 2.986. Informa ainda o e-mail da Sra. Débora Rocha Duarte Veloso, cidadã, solicitando informações sobre o projeto de lei para a implementação do Piso Nacional de Enfermagem para os Servidores Públicos de Minas Gerais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende os recebimentos, conselhos, votação e proposição na comissão. Sobre a votação, os seguintes requerimentos recebidos na última reunião, para aprovar. Ou não, né? Requerimento número 4.127, do deputado Charles Santos. Solicitando homenagear os profissionais e voluntários que atuam na área de saúde mental. É importante por várias razões. Em votação, como vota o deputado Bim? Favorável ao requerimento. Deputado Adriano? Favorável ao requerimento. Deputado Wilson Batista? Pela aprovação, presidente. Deputado Doutor Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Ótimo. Também um requerimento, que eu quero passar a presidência para o doutor Wilson. Requerimento que seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde, ofício da Sociedade Mineira de Nefrologia, recebido nesta comissão, contendo informações sobre os Centros de Alta Complexidade Renal de Minas Gerais, com documentos e fatos que demonstram a grave situação da terapia renal substitutiva do Estado. Em votação, requerimento do deputado Arlen Santiago. Como vota o deputado Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Também voto pela aprovação. Pela aprovação. Deputado Arlen, pela aprovação. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao presidente. Não, o outro requerimento tem vários aí. Pois não. Vai lendo, vai lendo, vai lendo. Em votação, requerimento do deputado Arlen Santiago, que requer que seja realizada audiência pública para debater a habilitação de leitos de UTI do Hospital Policlínico e Maternidade Barbacena e a sua disponibilização para a macro-região Centro-Sul do Estado, com a finalidade de reduzir o vazio existencial por esse tipo de serviço nesta região. Como vota o deputado doutor Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Deputado Arlen, como vota o deputado Arlen, favorável. Eu também voto pela aprovação. Aprovado. Requerimento do deputado Arlen, que requer que seja realizada visita à FUNED, no município de Belo Horizonte, para que possa apresentar a sua estrutura fabril, bem como a realidade e principais dificuldades vivenciadas por essa fundação. Em votação, requerimento. Como vota o deputado doutor Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação. Requerimento do deputado Arlen Santiago, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde e da Fundação de Saúde, Dilson de Quadros Godinho. Ofício número, que seja encaminhado ao ofício número 335, de 2023, em anexo ao ofício. Em votação, requerimento. Como vota o deputado doutor Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Pela aprovação, senhor presidente. Eu também voto pela aprovação. Pela aprovação. Aprovado o requerimento. Requerimento 4.110 do deputado doutor Wilson Batista, que requer seja realizada a audiência pública para debater o tratamento do câncer de mama e o cenário da reconstrução mamária no Estado, tendo a Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer como convidada. Como voto, doutor Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Deputado Lucas? Pela aprovação. Deputado Wilson Batista? Pela aprovação. Eu também? Aprovado. Requerimento da deputada Lohana, número 4.096, referente ao fornecimento do medicamento pertuzumabe à população de tratamento oncológico, mantendo-se a distribuição de forma contínua, devidamente planejada. Infelizmente, o governo federal não está mandando o medicamento. Como voto, deputado doutor Wilson? Pela aprovação. Doutor Paulo? Pela aprovação. Lucas Asmar? Pela aprovação. Aprovado. Requerimento 4.097 da deputada Lohana, que solicita o fornecimento do medicamento Trastuzumab, Trastuzumab, Deruxtercan, a população em tratamento de câncer e de mama, mantendo-se a distribuição de forma contínua, visto que o Ministério de Saúde não está mandando a quantidade necessária para Minas Gerais. Como vota doutor Paulo? Pela aprovação. Doutor Wilson? Pela aprovação. Deputado Lucas Asmar? Pela aprovação. Pela aprovação também. Aprovado. Requerimentos para receber. Do deputado Charles Santos, que não estava na hora da aprovação. Ele, então, é para homenagear. Igor Alvarenga, formular voto de congratulações com várias autoridades. Requer ainda que seja dada ciência para o Faba Querete e para o Igor. É o Coronel Bombeiro Erlon Dias, comandante-geral do Corpo Bombeiro. Capitão BM Richelme Burta Pinto, lá de Varginha. General Paulo Olípio Branco Valença, comandante da 4ª Região Militar do Exército Brasileiro. Doutor Humberto Corrêa da Silva, Associação Mineira de Psiquiatria. Essas pessoas aí. Como vota, doutor Paulo? Pela aprovação. Não, não, isso aqui só vai receber, considera recebido. Também um requerimento para a gente receber do doutor Paulo, que seja encaminhado ao prefeito de Alfenas pedir informações sobre os repasses de recursos para o Hospital Alzira Velano, se o município vem fazendo a destinação de recursos mensalmente, se há repasses que não foram feitos e, se caso houver, que informe o valor do montante. Está recebido e peço aos senhores deputados que o assinem também. Do deputado Charles Santos, que requer, no âmbito dessa comissão, a audiência pública para a entrega dos votos de congratulações ao requerimento 3.654. Recebido. doutor Jean Freire, que requer que seja realizada a audiência pública para debater a regulação interestadual de pacientes do município de Aimorés para o município de Colatina, recebido. Para a deputada Bela Gonçalves, que também está tendo pedido de providências para que o medicamento Trastuzumab seja fornecido à instituição da Santa Casa de Misericórdia de Passos e demais municípios de Minas Gerais, onde o mesmo esteja em falta, levando a consideração recebido. E também um requerimento, um requerimento de minha autoria, onde eu requeiro que seja encaminhado ao Ministério da Saúde em Brasília pedido de providências para que interceda junto à Caixa Econômica Federal para que as dívidas dos hospitais passem a ter juros máximos de 5% ao ano, bem como sejam estendidas em até 20 anos o prazo de pagamento como forma de sobrevivência desses hospitais, tendo em vista os baixos valores pagos pela tabela de procedimento do SUS, os quais, mesmo com incentivos, ficam abaixo do custo dos procedimentos. Que esse requerimento seja encaminhado ao Presidente da República, ao Vice-Presidente da República, à Ministra da Saúde, ao Ministro da Casa Civil, ao Presidente do Senado, bem como a todos os senadores, ao Presidente da Câmara, aos deputados, e assim a todos os deputados federais, ao Presidente do Conasens, ao Presidente do Conas, ao Secretário de Atenção Especializada em Saúde do Ministério da Saúde, doutor Elvécio, e a todos os presidentes de Comissão de Saúde e Assembleias do país e a todas as câmaras municipais do Brasil. Recebido. Pela ordem, presidente. Sim, senhor. Esse nosso pedido aí coletivo para a Prefeitura de Alfenas, ele surgiu na última sexta-feira, a Comissão de Saúde da Câmara Federal esteve na região do Sul de Minas, mais especificamente na cidade de Pouso Alegre, e lá nós recebemos a situação financeira e administrativa de vários hospitais, santas casas da região. E, na oportunidade, a direção do Alzira Velano em Alfenas levou para nós planilhas, vários documentos, onde posicionaram que está há algum tempo sem receber os repasses da Prefeitura de Alfenas, do ano de 2022 e 2023. E, nessa oportunidade, os deputados federais lá que ouviram e estava eu, o Rodrigo Lopes, o deputado Rodrigo Lopes e o deputado Betinho Pinto Coelho. E nós ficamos incumbidos de trazer a Comissão de Saúde, em nome do senhor, para que a gente pudesse solicitar informação à Prefeitura, primeiro para saber se os fatos são reais, se, de fato, está com atraso, e saber os motivos, para que a gente possa tomar providências frente ao governo do Estado, no sentido de recuperar aquele recurso, que, embora aquela universidade tenha um curso de medicina, eles alegam que não tem ligação nenhuma com o serviço público, que é uma instituição privada, sem fins lucrativos e precisa receber. Então, esse é o intuito aí do nosso requerimento. Perfeito. Nós iremos, daqui às 11 horas, então, já colocá-lo para votação. Pela ordem, senhor presidente. Deputado doutor Rodrigo. Presidente, só corroborando aqui com a fala do doutor Paulo e até fazendo uma sugestão, nós temos notícia de que a Secretaria de Estado de Saúde efetou uma auditoria em novembro de 2022 nas contas do Alzira Velan. Então, além de oficiar a Prefeitura, também buscar essa informação junto à Secretaria de Estado, porque algo que foi relatado pelo diretor do hospital é algo semelhante, se o senhor é conhecedor, do que aconteceu em Montes Claros. É algo semelhante àquilo. E as providências quanto a recursos federais já estão sendo tomadas pela Comissão de Saúde e nós entendemos aqui como deputados estaduais, através dessa comissão, nós precisamos olhar porque o que está acontecendo, o dinheiro está caindo no fundo de saúde, segundo a informação relatada, ele está sendo retido e não está sendo repassado ao hospital. Já aí o valor ultrapassaria 50 milhões de reais. Então, é uma coisa muito preocupante. Provavelmente, apropriação indébita. Tá bom. Bom, gente, não havendo mais nada a tratar nessa reunião, nós queremos também receber aqui o requerimento que seja realizada, visita ao hospital dessa comissão, ao Hospital Municipal de Paracatu e ao Hospital Universitário de Atenas, no mesmo município, cujo objetivo é conhecer a infraestrutura, as demandas e as atividades ou personalizada por essas unidades de saúde, bem como aliar ideias, treinar relações e parcerias e convidar a Secretaria do Estado da Saúde. Parece que tem um hospital em Paracatu, no Noroeste, extremamente grande, pronto para funcionar, e aí o governo do Estado está querendo construir um hospital regional. Então, temos que dar uma olhada se não está tendo gasto errado de dinheiro. E a Secretaria do Estado da Saúde tem que estar presente também. Bom, declaro encerrada essa reunião, às 11 horas, convoco a Extraordinária para conversarmos sobre a PEC 13 e estamos sendo chamados agora para a recomposição de quórum lá no plenário. Obrigado. 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 Obrigado.